Bom dia, cenouras e cenouras. Segundo notícias que eu recebi, está sendo programada para dia 30 de março agora, uma nova greve dos caminhoneiros. E segundo as informações que eu recebi, já está faltando combustível em oito postos de gasolina aqui na Baixada Santista. Então, se você tem medo de ficar sem gasolina, corra para o posto de gasolina que tiver combustível e enche o seu tanque de combustível, porque parece que vão ter mesmo uma nova greve dos caminhoneiros por causa do aumento do pedágio por causa do seguido aumento de diesel nos postos. Está ficando insustentável trabalhar com essas taxas de combustível e com o preço do pedágio. Então, é sábio que negociem com os caminhoneiros antes que isso aconteça.